Música Vice-governador do Amazonas, José Melo, inspeciona obras do Prozamin 2 na Bacia do Educandos. Acompanhado da equipe de engenharia do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o vice-governador José Melo vistoriou nesta quarta-feira os conjuntos residenciais em construção pelo Prozamin na zona sul de Manaus. São mais de 430 apartamentos nas quadras Bairros da Liberdade e Cajual, com o Prozamin 2. No bairro do Educandos, 90% da obra está finalizada. A previsão de entrega é para março deste ano. Com esse aqui, mais o do Cajual e mais o outro que nós estamos fazendo lá na Bacia do São Raimundo, são mais de 600 novos apartamentos que serão entregues até março, o que possibilitará uma moradia digna para 600 famílias, mais de 600 famílias aqui nesta área da cidade de Manaus. Além dos conjuntos, a intervenção na Bacia do Igarapé do Educandos engloba uma área de mais de 3 quilômetros que vai até o bairro do Japiim. Nesse trecho, o governo do estado vai revitalizar os igarapés do 40, Cajual, Liberdade e da Freira, com macro-drenagem e a construção de rede de esgoto. Mais de 4 mil famílias que moravam na área já foram indenizadas. Outras 600 serão retiradas. A obra do Prozamin 2 engloba o viaduto da Avenida General Rodrigo Otávio, a construção de parque de lazer e a abertura de uma nova via ligando a Manaus Moderna ao Distrito Industrial. É uma obra que tem um apelo muito forte do ponto de vista urbanístico, né? É uma obra que tem um apelo social muito grande porque retira as famílias dessa situação subhumana e coloca numa residência digna. É uma obra que tem um apelo ambiental também muito forte e no conjunto dela, ela harmoniza a cidade de Manaus. O investimento é de 400 milhões no Prozamin 2. Os recursos são do BID, com contrapartida do governo do Amazonas. Será possível você sair do Distrito Industrial e ir até a Manaus Moderna e vice-versa por uma via expressa e ao tempo que isso também embeleza as margens desse igarapé, que é o igarapé de São Raimundo, que tem não só o igarapé central, mas também tem vários pequenos afluentes que também estão sendo objeto de reurbanização. Policiais militares e agentes do Corpo de Bombeiros se reuniram na Assembleia Legislativa para pedir a aprovação do plano de cargos, carreira e remuneração para as categorias. E nós, nossa equipe do Amazonas conversou com o deputado Coronel Chagas, que falou sobre este assunto. É o reconhecimento do Estado, é o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que esses profissionais prestam em benefício da comunidade. É uma luta de muitos anos e esse projeto é fruto de um trabalho articulado, feito por diversas mãos, capitaneado pela equipe de governo do Estado, pelo governador Anchieta e sua equipe, e que vem reconhecer esse trabalho. Acreditamos que a votação vai ser fruto do entendimento do órgão colegiado, que tem 24 deputados. Vamos buscar esse entendimento para que ainda hoje a gente possa ter a votação e encaminhar para a sanção do governador e, com isso, dar o direito desses profissionais. É um plano de carreira que os agentes já estão procurando há bastante tempo realmente. É um plano que transforma a remuneração em subsídio, isso é um ganho. E, além disso, tem outros benefícios, como o aumento real de salário e também a criação de funções gratificadas. E, com certeza, vai melhorar a remuneração desses profissionais. E o grande beneficiário disso, com certeza, vai ser a sociedade, porque vai ter um profissional ainda mais motivado para fazer segurança e fazer a defesa civil no nosso Estado. Com certeza, ganha com isso toda a sociedade de Roraimense. Na próxima quinta-feira, dia 9, às 14 horas, o Futura e a Fundação Almerim da Malaquias reinauguram a Sala Futura do Amazonas, na quadra J de número 128, bairro Nova Esperança, no município de Novo Airão. No espaço, ficarão disponíveis gratuitamente conteúdos educativos e de lazer para a população do município. O material audiovisual será usado em atividades e projetos pedagógicos a fim de promover debates sobre educação, meio ambiente, saúde e direitos humanos, entre outros assuntos. Para ter acesso ao Canal Futura nas mídias sociais, é só acessar E agora, confira em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Dislube Equador consolida aporte em Itacoatiara. Nos próximos dois meses, o grupo Dislube Equador vai consolidar investimentos de 110 milhões de reais na conclusão das fases 2 e 3 do Equador Log, terminal de abastecimento de combustíveis instalado em Itacoatiara. O investimento total do empreendimento, inaugurado há 10 meses, é de 270 milhões de reais, com geração de 200 postos de trabalho em Itacoatiara, além de 150 empregos indiretos. De acordo com o diretor-presidente da Dislube Equador, Humberto Carrilho, Em 2013, o terminal armazenou uma média de 40 milhões de litros por mês, o que é pouco, disse. Com as fases 2 e 3, a capacidade será ampliada em mais 100 milhões de litros por mês. No próximo bloco, estudantes da UFAC produzem adubo orgânico a partir de sobras de alimentos. Nós voltamos já já.